Nunca nos separamos tanto tempo como dessa vez. Espero que Deus vai nos unir de novo para estarmos em família. Um dia quando eu vejo entrar nessa porta, é uma alegria, sem fim, não tem palavra mesmo. É isso que eu oro cada dia ao meu Deus, para que Ele volte ao lar. É isso que eu oro cada dia, para que Ele voltei a Togo, de Cabo Verde, em 2009, como pastor da igreja na capital do país, Lome. Os membros da igreja describen ao pastor Monteiro como um homem bom, sempre disposto a ajudar a qualquer necessidade. Desafortunadamente, um homem com o qual trabalhou acusou falsamente de estar involucrado em uma rede traficante de sangue. Depois de mais de um ano em prisão, a família de Monteiro sente o dolor da ausência de seu pai e esposo. Bom, ir em prisão inocente é uma injustiça, é triste, é difícil para mim. Os problemas de saúde, junto com as dificuldades financeiras na família, empurram a situação de não saber quando Monteiro será colocado em liberdade. Madalena e a esposa de Amá visitam cada dia e levam comida para seus esposos. Sem ajuda alguma de seus familiares, Monteiro e Amá receberam só uma comida austera. Ah, a mulher do Bruno leva da manhã e eles comem ao meio-dia. Eu levo à tarde e eles comem à noite. Todo dia? Todo dia. Mas sua família se refugia em sua fé para ajudá-los nesses tempos difíceis de incertidumbre. É uma coisa muito injusta, mas tem um lado positivo nisto, porque acredito que Deus tem um plano para isso. Desde que Monteiro e Amá foram aprendidos, os membros da Iglesia han trabalhado incansávelmente para liberá-los. E agora tu também podes ajudar. Necesitamos um milhão de firmas para levar ao governo de Togo, pedindo a liberação inmediata de nossos membros da Iglesia em prisão. Mestra o apoio firmando a peticão e compartilhando-a com os amigos. A minha esperança, um dia, é que a nossa família possa estar unida para encontrar Jesus, para morar com Ele naquele lugar onde não haverá mais tristeza, que não haverá mais separação, não haverá prisão. Então, meu querido, te desejo que o Senhor te abençoe grandemente neste lugar. Se tem um trabalho para fazer, faça rapidamente e volte para o lar, para a nossa família, porque sentimos muita falta. Te amo muito! Amém! 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 Legenda Adriana Zanotto